BZ de Maranguapi, é o rei dela É o MTB da ZS Renanavoz, o famoso cachorro Ele de novo é o Bola Taf Só gosta dos envolvido, que dá tiro pro ar Na dentro da construção, ela veio me bambar Nós é gerente da favela, é o motivo do desespero Nórdica disposição, eles cruzam boca de pelo Ele vem aqui pra nós, eu te chuprei melhor do que eu chupo meu gói E ae, boca de pelo, tu tá deixando a minha que mamou, pode ter Pode, pode fazer um pedido, pode vir mulher Pode, pode fazer um pedido, bota, bota o pinho Bebe de boca, bebe de boca, bebe de boca Bebe de boca, bebe de boca, bebe de boca Bebe de boca, bebe de boca, bebe de boca Não vai dar beijo, não vai dar beijo Não vai dar beijo, não vai dar beijo Não vai dar beijo, não vai dar beijo Bebe de boca, bebe de boca, bebe de boca Bebe de boca, bebe de boca, bebe de boca Bebe de boca, bebe de boca, bebe de boca Renanavoz, o beat, barulhando tudo, cachorro DJ Winner, bebo no meu DJ Só gosta dos envolvido, que dá tiro pro ar Na dedo da construção, ela veio e me mamar Nós é gerente da favela, é o motivo do desespero Nós de cada exposição, eles puxam boca de pelo Ei, bem, aqui pra nós, eu te chuprei melhor do que eu chupo meu boy E aí, boca de pelo Tu tá bem, se a caminha que mamou pode ter Pode, pode, pode fazer o pedido Pode, pode, pode fazer o pedido Bota, 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 bota Bebe de boca, bebe de boca, bebe de boca Bebe de boca, bebe de boca, bebe de boca Bebe de boca, bebe de boca Não vai dar beijo, não vai dar beijo Não vai mamar que essa boquinha de aparelho Bebe de boca, bebe de boca Renanobichi, barulhando tudo cachorro Bebe de boca, bebe de boca